Mais uma novidade para conferir todos os detalhes aqui no AutoCar. Vamos falar sobre a estreia da divisão de luxo da Cheury, a Exceed, e o modelo VX, topo de linha. A você que nos assiste, veja o vídeo até o final, nele passamos todas as informações disponíveis. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, isso nos ajuda a trazer novos vídeos toda semana e mais algum extra. Nós, lhe agradecemos muito. A Exceed já prepara sua estreia no Brasil com a confirmação de modelo topo de linha. São informações com dados e tecnologia inovadora no setor. A marca terá um posicionamento para rivalizar com as fabricantes de luxo tradicionais, ela é a divisão de luxo da já conhecida Cheury. A Exceed informa que todos os modelos de seus veículos serão com propulsão eletrificada, a marca também informa que está sendo preparado a importação do Atlante XM38T. Se trata de um SUV Coupé que a marca pretende fazer dele uma referência global. No quesito segurança, os modelos são comparados com os padrões norte-americano e europeu. Tudo isso é possível graças ao sistema de fabricação dos seus veículos, beneficiado pelos laboratórios da marca na China. Exterior Exterior O projeto da nova carroceria do Exceed VX 2023 implica o uso de 70% de aços de alta resistência, onde a esta proporção são adicionados outros 8% de aços em alta temperatura. A base é a plataforma modular Cheury M3X, que os chineses foram ajudados a desenvolver pela divisão automotiva da gigante industrial alemã Benteleer International. O chassi resultante é adequado para uma variedade de tipos de veículos. As rodas em dois tons podem ser de 20 ou 21 polegadas e soleiras cromadas nas portas. A pintura da carroceria com esmalte efeito metálico é oferecida no portfólio para todas as versões. O exterior do Exceed VX apresenta uma grade imponente, faróis em LED com gotas de água cristalizadas no interior. Vale destacar também a função de iluminação de curva estática, implementada por meio de luzes LED de neblina, que é ativada automaticamente quando o indicador de direção é ligado, quando o ângulo do volante é superior a 50 graus e a velocidade é inferior a 60 km por hora. O ângulo de aproximação é de 18 graus e o ângulo de saída é de 20 graus. O ângulo de saída é de 20 graus e o ângulo de saída é de 20 graus. O ângulo de saída é de 20 graus e o ângulo de saída é de 20 graus e o ângulo de saída é de 20 graus. A unidade de acondicionado, com seus dois sistemas giratórios de controle climático, é uma reminiscência dos produtos Hand Rover. No acabamento em couro é possível perceber o nível de qualidade elevado, e antes que eu esqueça, o controle climático é de 3 zonas. A multimídia vem com suporte Android Auto e Apple CarPlay, navegador, sistema de áudio premium, vidros elétricos, volante aquecido, bancos dianteiros ventilados e retrovisores elétricos, teto panorâmico, botão de partida e tampa traseira elétrica. A segurança ativa e passiva do Exeed é fornecida por seis airbags, sistema de estabilização ESP, sensores de estacionamento, câmera de visão traseira, sensores de chuva, luz e pressão dos pneus, freio de estacionamento automático, monitoramento de ponto cego e assistentes eletrônicos em subidas e descidas. Na segunda fila há espaço real em todas as direções, e os bancos traseiros que estão disponíveis sem custo adicional, são adequados para adultos de até 1,80 metros de altura, mas também estão previstos porta-copos, saídas de ar para pernas e a cabeça, bem como o conector USB. Isso tudo que falamos até agora é na versão de entrada. A altura de carga e abertura são de 785 e 1.103 milímetros, respectivamente. Se dobrar a terceira fila de bancos, o volume do porta-malas aumentará para 520 litros. Se deixar apenas os bancos dianteiros e carregar a bagagem até o teto, o espaço útil aumentará para 2.600 litros. Se inscreva no canal. Motorização e mecânica Como mencionamos logo no início, a marca informa que todos os modelos de seus veículos serão com propulsão eletrificada aqui no Brasil. Não temos todos os dados pertinentes à eletrificação, que nesse caso, iremos passar informações de mercados onde o modelo já é comercializado. A potência do motor tem uma variação de 252, 257 e 264 cavalos dependendo de onde é comercializado. O motor turbo alimentado pertence à família Teco, tem a designação F4J26 e foi desenvolvido com o apoio da empresa de engenharia austríaca. As características de design do motor Exceed incluem um bloco de cilindros de alumínio com revestimentos de ferro fundido, injeção direta de combustível e trocadores de fase em ambas as árvores de canos. Já o sistema híbrido que foi estreado no mercado chinês, será o mesmo no Atlante X, quanto no Exceed VX. Não se sabe muito sobre ele, mas a apresentação da marca indicou que este modelo será equipado com tecnologia de carregamento sem fios de 50 kW. Exatamente isso que falamos, carregamento sem fio, mas isso lá na China, aqui para nosso país não podemos dar certeza, mas existe sim a possibilidade. Este é um resultado incrível, já que a tecnologia de carregamento sem fio em escala de carro ainda está em um nível baixo. Atualmente, apenas dois carros de produção no mundo podem ser carregados dessa maneira, um deles é o BMW 530i Performance e o outro é o McLaren Speedtail. Ao mesmo tempo, sua potência de carregamento varia de 3,2 a 7 kW. A Volvo alcançou um desempenho recorde em cooperação com a Momentum Dynamics. Seu protótipo pode transmitir 40 kW para o carro. Enquanto isso, o Exceed Atlante X terá uma potência de carregamento de 50 kW. Isso é simplesmente incrível. Mesmo tendo poucos detalhes sobre a configuração híbrida do Exceed VX, aparentemente, ele receberá um sistema semelhante ao apresentado no LX. Estamos falando de um motor a combustão interna com capacidade de 1.5 litros, que é acoplado a um motor elétrico. A potência total de tal configuração no LX é de 330 cv. Música 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 Considerações Se trata de produto premium e acabamento topo de linha como já conhecemos em outras marcas como Mercedes, BMW e Volvo, que nesse caso não esperamos nada tão acessível. O que podemos esperar é que será uma marca em nosso mercado entregando uma opção a mais para os consumidores, e isso se faz necessário sempre. Uma outra observação é que, até agora, não houve carros totalmente elétricos na linha de modelos Exceed. Ambos os carros elétricos da marca ficarão na plataforma elétrica E0X. Seus nomes de código são E03 e E0Y. E se praticamente não há informações sobre o E0Y, o E03 foi apresentado com mais detalhes. A Cato informou que a autonomia dos carros elétricos com bateria Killing pode ultrapassar os mil quilômetros. No entanto, a reserva do Exceed 03 será menor, não mais do que 700 quilômetros. Outras características do carro elétrico serão o sistema de controle da Huawei e chips da Qualcomm, 23 alto-falantes e um alto nível de piloto automático. Mas sempre lembrando, todos esses dados são informações buscadas no mercado externo, e muitos dados para nosso país ainda são guardados com sete ou mais chaves pela marca até sua estreia no próximo ano. Bom, aqui terminamos mais uma matéria. Coloque sua opinião nos comentários. Sua avaliação é importante, assim você nos ajuda a trazer melhores conteúdos toda semana e mais algum vídeo extra. Aproveite para conferir todas as novidades do canal, lançamentos e notícias automobilísticas. Você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo das duas ou quatro rodas. Bom, nós ficamos por aqui, você conferiu mais uma novidade no AutoCAD. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Muitas novidades você vê por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho